Olá, meus amigos do LinkedIn, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham visto e tenham gostado dos outros dois vídeos aí que a gente deixou para vocês, respondendo às perguntas, se todo mundo lembra. As perguntas eram como você pesquisa vagas na plataforma do LinkedIn, a segunda é como você se torna mais visível para os recrutadores e agora o que a gente vai falar é o que você faz para melhorar o seu perfil no LinkedIn. Espero que tenha esclarecido, espero que esteja ajudando, espero que tenha trazido novas informações e um pouco mais de valor para vocês para utilizarem essa ferramenta da melhor forma possível. Se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, eu pedirei para vocês clicarem aqui embaixo aqui no se inscrever no canal, que desse um like e também clicasse aí no sininho para que vocês possam receber mais notificações do que a gente colocar aqui no canal. Mais uma outra coisa também que eu queria pedir para vocês é para deixar um comentário aqui se vocês querem ver alguma coisa nova, quiser que a gente comente mais sobre alguma outra coisa. Se eu puder ajudar vocês a esclarecer e trazer mais informações para que vocês utilizem melhor a plataforma, por favor, não deixe de deixar o seu comentário. Bom, vamos lá para o computador, não vamos perder muito tempo não, porque eu quero que esses vídeos sejam vídeos bastante instrutivos, diretos e que agregue valor para vocês aí, tá bom? Então vamos lá para o computador. Então, pessoal, só para relembrar, vamos lá para a terceira pergunta da minha pesquisa, que era o que você faz para melhorar o seu perfil no LinkedIn. Na verdade, assim, a gente precisa tocar em alguns pontos e eu também não quero entrar em alguns detalhes que muita gente já fala, que é foto do perfil, essa parte do texto aqui para falar um pouco mais de você, o mini currículo, eu não vou entrar muito nesses detalhes, tá bom? Um aspecto que muita gente se perde ou não faz é que muita gente começa a criar o seu perfil no LinkedIn, alguns que até já criaram e não prestaram atenção nesse aspecto aqui, dessas duas abas aqui, inglês e português. Tem gente que constrói o perfil no LinkedIn e não percebe que está criando o seu perfil no inglês, né? E acaba criando o perfil no português e aqui na aba do inglês, vocês entenderam? Então aqui, por exemplo, o meu perfil aqui, ele está aqui escrito em inglês, na aba inglês. Quando eu mudo ele para português, o perfil aqui muda tudo para português, o conteúdo aqui muda tudo para português. Então vamos prestar atenção nesse aspecto. Para quem está procurando uma posição gerencial, supervisão, é muito importante que você tenha o perfil em inglês também. Agora, não é só ter o perfil em inglês, né? Você tem que estar apto a falar o idioma em inglês, né? Tem que ter as duas... Os dois perfis escritos e você também tem que ter o idioma em inglês, porque... Só uma dica a todos. Hoje, ter o inglês, ele não é mais um diferencial para o mercado de trabalho. Ter o inglês é obrigatório. Ele não é mais um diferencial. Então, o diferencial agora é você ter o terceiro, quarto idioma. Isso sim é diferencial hoje, mas você falar inglês é fundamental. Outro aspecto também que é interessante vocês visualizarem, ou está melhorando seu perfil, é trabalhar muito aqui em artigos e também nas suas atividades. Porque, quanto mais artigo, quanto mais conteúdo você cria, isso aí faz com que isso aqui aconteça com o seu perfil. Que você tenha um perfil campeão, lógico. Para você ter um perfil campeão, você precisa ter todos os campos preenchidos e você já tem um perfil campeão. Mas o que eu digo é que, se você tiver uma criação de conteúdo, essa sua condição e o perfil campeão vai melhorar cada vez mais, né? Ela vai ajudar você a ter esse perfil campeão. O que mais? É importante que aqui todos os cargos que você tenha, a sua experiência, ela esteja fiel com o seu currículo. Que todas as empresas que você trabalhou, todas as suas experiências aqui estão bem descritas, bem explicadas, com detalhes, mas fiel sempre ao seu currículo. Isso também é bastante importante. A formação acadêmica, ninguém se fala, né? Nada se fala. Quanto mais formação acadêmica você puder, você tiver, e ela tem que estar inclusa aqui, é fundamental. Esse aspecto agora que eu vou falar, muita gente não dá muito valor. Que são os seus cursos extracurriculares. Coloque aqui todo o curso que você fez, que tenha alguma relação com a sua profissão, com a posição que você está trabalhando hoje, com a posição que você está buscando. Coloque todas aqui, porque isso aqui demonstra como é que você trabalha o seu perfil, o que é que você vem fazendo para melhorar a sua performance, os seus conhecimentos. Coloque tudo aqui, tá? Aqui não há limites. Quanto mais informação você colocar sobre você mesmo, melhor, né? Melhor para avaliação do seu currículo, para avaliação do recrutador. E outra coisa também, a experiência de voluntariado. Eu faço um trabalho com um grupo de escoteiros. E eu coloco aqui também um pouco das minhas experiências e coisas que eu faço para... Como voluntário, né? Eu fui nas minhas horas vagas. Isso é também, hoje é algo muito valorizado. Hoje se fala muito em voluntariado, se fala muito em ajudar outras pessoas, ajudar instituições. E é importante que você divulgue isso no seu perfil aqui no LinkedIn também. Agora, o que eu acho que é algo mais rápido para se fazer, e que você consegue fazer com que outras pessoas te ajudem também, é a respeito das recomendações. Competências e recomendações. Competências, os seus amigos podem fazer só com um cliquezinho e tal. Eu não sei se isso aqui se avalia muito. Agora, as recomendações, é legal de se fazer. Só que a recomendação é assim. Eu acho tanto quanto indelicado ou não é muito polido que você peça para alguém fazer recomendação. Então, a minha dica para vocês e sugestão é que em vez de você pedir uma recomendação, primeiro você faça. Faça uma recomendação para alguém que trabalhou como par seu, horizontal ou vertical. Você faz uma recomendação de competências, ou de como você admirava aquela pessoa, ou o que ela fazia para ajudar dentro da instituição que você trabalhou, ou como que ela desempenhava o seu trabalho. Faça uma recomendação aos seus pares. Faça um elogio. Crie empatia. Divulgue um pouco dos seus colegas o que eles faziam. Na contrapartida, você pode solicitar uma recomendação, mas é importante que você faça primeiro. Então, você pode ver que eu já concedi 38 recomendações e, sem pedir nada para ninguém, eu tenho 22 recomendações. Essas são pessoas que falam de mim, pessoas que têm alguma coisa boa para falar de mim, algum comentário, algum elogio, alguma coisa que a gente fez junto. Aqui eu tenho de pessoas que trabalharam comigo como dentro da mesma empresa, ou pessoas que trabalharam em fornecedores ou clientes, e até gente que trabalhou comigo no voluntariado, como é que nesse caso aqui. Então, isso aqui é de extrema valia, porque além de fazer bem para o ego, amigo e amiga, ainda pode te ajudar em uma futura recolocação, em uma futura recomendação. Então, isso aqui realmente eu acho interessante. E também, outros cursos que você pode fazer, aí é uma recomendação que é interessante você colocar no LinkedIn, e uma recomendação para a sua vida profissional mesmo. Você pode fazer cursos fora da sua empresa, cursos paralelos, você pode fazer curso pago ou até curso gratuito. E eu vou fazer uma dica para vocês, de um curso gratuito que é interessante de vocês fazerem, que é do Veduca. Acho que é assim que escreve. Vamos ver lá se entra. Aqui. O Veduca, vocês podem pesquisar um pouco melhor. São cursos que você pode fazer de gestão, gestão de pessoas, um monte de tipos de cursos que você pode fazer aqui. É um curso, o Veduca é uma instituição da Universidade de São Paulo, da USP. Então, é uma instituição séria, com cursos aí de bastante relevância. E o mais interessante é que é gratuito. Você pode fazer e não paga nada. Você pode até fazer o curso e solicitar o certificado. Aí você tem que pagar. É uma fortuna que você tem que pagar. R$50,00, R$40,00, às vezes até menos do que isso. O que é esse dinheiro, né? Para quem está melhorando o seu currículo profissional, além de estar ampliando o seu conhecimento também. E aí você fazer um curso do Veduca. Tem outras instituições aí. E depois que você fizer esse curso, então você colocar aqui em licença e certificado do curso extracurricular. Então, gente, aqui é uma dica de como você pode fazer para melhorar o seu perfil, até mesmo a sua qualidade profissional. Espero que isso tenha ajudado. Se você gostou, se você tem alguma sugestão, deixe um comentário para a gente aqui embaixo. Tá bom? Isso aí nos ajuda a preparar o próximo vídeo para vocês. Onde eu possa fazer alguma pesquisa do que colocar ou de como ajudar e agregar valor para vocês. E se você gostou, dá um likezinho aqui para a gente aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal e habilite o sininho para estar recebendo as informações aí dos próximos vídeos. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí vocês. Muito bem, meus amigos e amigas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa terceira explicação. Terceiro vídeo da série. Das três perguntas que eu tinha feito no dia 9 de abril. Espero que tenha esclarecido e tenha trazido mais informações para vocês. Bom, queria pedir a todos aí para se inscreverem no canal. Para dar um like aí no vídeo que vocês viram, se realmente vocês gostaram. E se agregou valor para vocês, sem dúvida nenhuma. Espero que tenha agregado. E que vocês cliquem no sininho aqui embaixo. Mais um outro aspecto que eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários. E pedir ajuda para todos vocês. Se vocês quiserem algum novo tema para a gente desenvolver. Para a gente poder pesquisar e deixar alguma coisa nova aqui para vocês. Deixe aqui nos comentários. E a gente vai avaliar. E vamos preparar um material para vocês aí. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez por terem acompanhado os nossos vídeos. por terem interagido com a gente, com os comentários. Isso é bastante enriquecedor para todos nós. E acho que para mim, que eu já tenho alguma experiência no LinkedIn, compartilhar com vocês aí é muito legal. Tá bom? Então, obrigado. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal. E logo, logo a gente está de volta aí. E aí E aí E aí